Senador, só para fazer uma síntese do bloco passado, a polarização política tem um efeito de que os dois lados se acusam mutuamente, muitas vezes, das mesmas coisas. O senhor acusou o governo, em um conluio com o Supremo, de querer fazer um revisionismo histórico, mas, de certo modo, a sua fala sobre o 8 de janeiro também traduz uma tentativa de rever um momento, aliás, muito recente da história que a gente assistiu acontecer em tempo real. O senhor fala que não foi feito nada para distensionar o ambiente, que o governo não fez nenhum gesto para apaziguar o Brasil, mas a gente viu, neste fim de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista a um canal do YouTube português, dizer que as eleições foram fraudadas, que existe uma ditadura do judiciário no Brasil e que, enfim, ele venceu as eleições, assinou que ele venceu as eleições. Isso é apaziguamento? E isso que a oposição faz também não é revisionismo histórico? Bom, quem escreve a história são os vencedores, Vera. Isso é um fato. E é um fato que, infelizmente, é difícil você contraditar. Quem tem hoje o poder para gerir, para manipular, para colocar o seu processo de verdade é quem está exercendo o poder. Você acha que com as redes sociais isso não foi um pouco relativizado? Olha, veja, o governo, o que o presidente Bolsonaro tem feito, e, aliás, tem feito muito pouco, ele tem se poupado, você está falando de um episódio em quase um ano, é exteriorizar o seu sentimento, inclusive, de estar sendo perseguido. O que aconteceu nesse domingo passado me parece que foi um excesso proposital. Quem era o alvo da busca e apreensão? Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. É uma coincidência, né? Por que é que foi cumprido na segunda-feira, no dia seguinte à live, na casa do presidente Bolsonaro? O bom senso e a razoabilidade não determinava que este ministro, que não quer polemizar, que não quer politizar as suas ações, pudesse aguardar uns dois ou três dias para Carlos Bolsonaro estar na casa dele. Essas coisas são organizadas com mais antecedência, né, senador? Não é da noite do domingo para a manhã de segunda? Olha, eu queria muito acreditar nessa casualidade, mas pelo histórico do que ocorreu anteriormente, eu não posso acreditar. Até porque o juiz não é imparcial. E quem está dizendo não sou eu, é ele. Ele afirma no dia 4 de janeiro que ele é a vítima de todo o processo. Então, quem é vítima não pode julgar. Ele deveria se julgar impedido.